Nos mais belos paeirais da Seia Gaúcha Terra do maior produtor de vinhos Flores celebra sua maior colheita Recebendo a todos com carinho Tradição, felicidade e encanto Vindima, uva, vinho, gastronomia Festa Nacional da Vindima Comida colonial e alta gastronomia O maior produtor de vinhos do Brasil Flores da Cunha te espera Venha celebrar a Vindima conosco De 18 de fevereiro a 13 de março Patrocínio Ibravi Festa Nacional da Vindima Comida colonial e alta gastronomia O maior produtor de vinhos do Brasil Festa Nacional da Vindima Festa Nacional da Vindima